Olá, meus amores! Como é que meus amores estão? Oh, gente, que bom estarmos aqui para começarmos, iniciarmos a nossa aula de história. Que bom que Papai do Céu está cuidando de nós, não é isso? Papai do Céu é tão bom, tão bom, que nós agora vamos cantar assim, ó. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, eu contente estou, alegre eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra nós, Deus é bom pra nós. Alegre estou, contente eu vou, Deus é bom pra nós. Papai do Céu, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Abençoa o meu papai, minha mamãe, minha titia, minhas escolas, meus coleguinhas. Muito obrigada, Senhor. Amém? Amém! Que bom! Papai do Céu ficou muito feliz ao ouvir as nossas orações. Lá do Céu, Ele sempre está nos escutando e Ele fica feliz quando nós sempre o convidamos para estar conosco todos os momentos da nossa vida. Na nossa aula de história, a atividade de casa de vocês foi no caderno de atividades, né, que é o livro mais fininho, na página 80. Foi na página 80, onde vocês iriam pintar a ilustração e em seguida ter uma roda de conversa com a sua mamãe, seu papai, sobre a imagem que vocês estavam vendo. Essa seria a tigra de casa e também teve o desafio do pezinho, não foi? Aonde a tia pediu pra você pegar o seu pezinho e o pezinho da mamãe ou do papai, colocar lado a lado, pra ver quantos centímetros o pé do papai ou da mamãe tem a mágica de vocês. O tema está sendo a passagem do tempo. Assim como nós, os seres humanos, que nós passamos por transformação, né, a gente viu mais horas de história que éramos bebê quando nós nascemos. O nosso papai fez lá, o homem estava na maternidade e o papai fez um documento chamado Certidão de Nascimento. Nesse documento Certidão de Nascimento, entra o nome da criança que o papai e mamãe escolhe, aí coloca o nome do bebê lá. Em seguida, vocês fazem o teste do pezinho, né, o nosso teste do pezinho, tudo isso dentro da maternidade. Nós estudamos também a história que o nome, ele serve para nos identificar. E a partir do momento que nós fazemos, que os papais fazem o documento chamado Certidão de Nascimento, nós começamos a ser o cidadão do país que nós moramos. No caso, se nós nascemos no Brasil, quem nasceu no Brasil é cidadão brasileiro. Por quê? Nasceu no Brasil, papai e mamãe existiram, então está lá o documento com o cidadão, tá bom meus amores? Então, esse documento, ele é feito assim que o bebê nasce, que é onde coloca o nome da criança, o nome da mamãe, do papai, quantos filhos nasceu, a cor, o nome da maternidade, faz o teste do pezinho, tudo isso fica registrado e guardado. Também tem a pulseirinha com o nome do bebê, para identificar o bebê, porque na maternidade, a gente estudou, tem um monte de criança, né? Nos becinhos, no beçário. Então, assim, coloca o nome da criança para ficar registrado, para quando os visitos forem ver, identificar o bebê. Então, depois, nós saímos da maternidade, aí a gente começa pelo processo de crescimento, é onde começamos a ter autonomia, nós vamos logo fazer parte do convívio familiar, que é juntamente com os papais, com a mamãe, com os irmãozinhos, quem tem irmãos, faz parte do convívio familiar, vovó, vovô. Em seguida, vem o grupo social. Qual é esse grupo social? Se a mamãe vai para a igreja, se a mamãe... A partir do momento que você vai numa padaria, ao mercado, a um cinema, a um shopping, já é o convívio social. E vem também o convívio escolar, que é o nosso convívio diário na escola. É o convívio escolar. Aí, às vezes, a mamãe diz assim, eu vou colocar você na natação, no futebol, vou colocar você no judô. Aí vem o convívio de esporte. Por quê? Você vai praticar esporte. Então, existem vários grupos sociais, tá bom? Nosso grupo escolar, da escola, é o grupo escolar. E o grupo da família é o grupo familiar. Por que a tia trouxe para vocês a largata, a borboleta? Porque elas também passam por fase de mudanças, por fase de transformação. A dona borboleta, linda e maravilhosa, quando ela voa na primavera, não é porque ela já nasceu borboleta, não. Ela passa pelo casulo, fica lá dentro do casulo. Em seguida, ela se transforma em uma largata, que muitas vezes ninguém dá nada por ela. Que largata feia! E ela passa um tempão ali. Primeiro no casulo, pendurado lá na árvore. Passa um tempão, tempão. Aí depois ela se transforma em uma linda largata. Muitos acham lindos, outros não. E o tempo vai passando, quando de repente, aquela largata se transforma em uma linda borboleta. Nossa, que borboleta linda! Mas ninguém lembra que ela também passou pelo processo de mudanças. Ela também passou pelo processo de transformação. A mesma coisa é o sapo. Será que o sapo nasce sapo? Eu vou deixar um vídeo aí pra vocês. Um like, que o tio Clay você vai colocar. Nesse vídeo, vocês vão estudar algumas mudanças, algumas fases que os animais, eles passam. São as passagens do tempo dos animais. Não é só a gente não que passa por essas mudanças, não. Os animais também passam, tá certo, meus amores? As plantinhas, quando eu coloco uma semente, aquela semente germina. Começa a nascer uma planta, da planta ela vai crescendo, crescendo. Nasce uma belíssima árvore e começa a dar frutos. Ela também passou pela passagem do tempo. Tudo isso faz parte da nossa vida, na passagem do tempo. Então, em história, nós estamos encerrando esse livro e nós estudamos, retomando as características, a cor do cabelo, os olhos. Uns tem os cabelos pretos, outros tem os cabelos castanhos, outros tem os cabelos na cor ruiva. Uns tem os cabelos cacheados, outros tem os cabelos lisos. Outros tem os cabelos ruivos, crespo. Uns tem os olhos arredondados, outros tem os olhos mais finos. Então, todas as características, nós estudamos nesse livro da aula de história, tá certo? No próximo volume, iremos dar continuidade com o outro tempo que vai chegar, tá bom? Então, lembra sempre, gente. Na passagem do tempo, é um trem. Quando ele para na estação, é cada ano que se passa. É os 365 dias. É a transformação que acontece na nossa vida, tá bom? Atividade de história, tia. Se ela não vai passar nem com a atividade de casa, vou sim. Vocês vão desenhar. Preste atenção qual vai ser a atividade. Do vídeo que vocês vão assistir, vocês vão escolher um animal desse vídeo. E vocês vão desenhar a fase de transformação da vida desse animal. Tia, eu gosto muito de borboleta. Eu vou desenhar a fase da vida da borboleta. Posso, deve. É o que você escolheu. Então, o que você escolheu, você vai fazer. Ok? Vai ser a atividade de casa. Pega uma folha, faz um lindo desenho. Depois que assistiu o vídeo, escolhe o teu animal. Faz o desenho da passagem do tempo da vida daquele animal, tá bom? Então, até a nossa próxima aula de história. Tenha atividade de casa. Faça. Não esqueça. Tem atividade também na folhinha. Cada dia da semana tem uma atividade que vocês podem. Cada dia responde a tua atividade. Nós estamos na retomada de tudo que nós estamos estudando para que nós possamos sempre aprender e sermos alunos e alunas inteligentes, tá bom? Será que da aula passada de história para a aula de hoje? Será que houve alguma onda sem vocês? Te olhar no espelho e observa-se. Será que alguém arrancou o dente? Será que alguém está com a janela aberta? Até o dente que fica mole, que cai. Ele também faz parte da passagem do tempo. Será que alguém cortou o cabelo? A mãe resolveu cortar o cabelo da Luke? Faz parte também, né gente? Então, vejam aí a atividade de casa de vocês, se olham no espelho, vejam as características de vocês, o que mudou, o que não mudou. E vocês podem até fazer outro desafio. Mamãe, vem cá. Ô papai, vamos ver o que a gente se parece. Será que é a cor dos olhos do papai? É a mesma coisa dos meus olhos. Será que é a cor do cabelo? Eu pareço mais com o meu papai ou com a minha mamãe? Interessante que tem gente que não parece nem com o pai nem com a mãe, parece com a vovó e o vovô. Por quê? Faz parte das características, faz parte da genética. Tudo isso nós podemos estudar em história. Porque as características, elas são de acordo com a nossa genética, com as nossas transformações. Fazem parte da aula de história, que é a passagem do tempo, tá certo? Hoje, nós estamos convivendo mais num grupo social familiar, onde vocês estão mais em casa, né? A mamãe senta para fazer a tarefa de casa com vocês, senta para assistir as videosaulas. Por quê? É o momento que nós estamos vivendo. Então, esse grupo que nós estamos vivendo agora é o grupo familiar. Depois, se Deus quiser, bem em breve, nós daremos retomada ao grupo escolar. Que é onde nós vamos a continuar de grupo social, grupo escolar, grupo da sociedade, enfim. Tudo isso faz parte do nosso cotidiano. E a dona Borboleta, ela está dizendo assim para vocês. Vocês são capazes de descobrir coisas interessantes ao assistir o vídeo que a Tia Dija vai deixar para vocês assistirem sobre a transformação e as características dos animais. Até a próxima aula de história. Que Deus nos abençoe. Tchau!